Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel Mais um vídeo para vocês de FIFA 20 Ultimate Team Pessoal, agora são 5 horas e 43 minutinhos, horário de Brasília Brasil Ó, hoje estamos, bom hoje é feriado né, quarta-feira Não sei nem se vai ter muito tempo aí de fazer Trade tá Mas eu vou fazer algumas coisinhas aqui que valem apenas um investimento assim bem básico né Olha esse jogador aqui ó, Benat, jogador barato tá, ó Benat Tá, se ele valorizar de 1.500 para cima, beleza Se não valorizar com certeza prejuízo nós não teremos tá Se vocês quiserem fazer, ok, ó, 650 não tem dele tá 750 tem um aqui ó, ok, um só, legal 1.750, então se eu for vender, vamos supor que eu vou investir nesse jogador aqui La Liga, tá, aí não teve nada aí, não valorizou entre quarta, quinta, até sexta-feira Ele não valorizou, né, como nós gostaríamos, né, dobro ou triplo do preço ali Então a gente já descarta tanto no venda rápida, que é 648, ok, e nós estamos pagando quanto? 650, não mais que isto, legal Ou a gente já vende no mercado com uma perspectiva de lucro, a gente nunca vai tá no prejuízo, legal Esse é um exemplo de jogador, ó, tem mais um aqui, ok, deram 650 ali, aí a gente já não vai, tá, porque, ó Estamos vencendo aqui vários lances, ok, 600, 650, não mais que isso, beleza 650, tudo, tudo, aqui tem mais, ok E aí estamos ainda pegando, ainda dentro da La Liga, pegando mais um, que é esse daqui, ok Preço de descarte aí, 648, ali se nós formos no venda rápida, tá Então vai tá perdendo ali, nada mais, nada menos que dois, nada mais, nada menos que dois coins, tá Duas coins só, tá vendo, ó Vou fazer um exemplo aqui pra vocês, ó Pagamos, ó, esse nós pagamos um pouquinho mais caro, legal Ele vai, deve bater ali uns 800, 50, 900, é, se nós, vamos pegar um aqui, ó Cadê um outro dele aqui, vamos ver se nós achamos aqui, ó Vamos ver esse daqui, vamos ver aqui, ó 700, ó, 650, tá Aqui, ó, 750, já pegamos um pouquinho mais caro, tá Ele tava vendendo ontem à noite, tá Essa noite ainda, 1.200, legal Por isso que eu peguei alguns 750, ali E não mais que isso, tá Mas, o ideal, se vocês forem fazer 650 Ok, é a dica Bom, vamos ver aqui, ó 650, se eu não for ficar com isso aqui Eu posso jogar no mercado por 800 Já vende por 800 Agora, nesse momento, 5h da manhã, já vende 800 Ou, eu jogo aqui, ó 648, tá vendo, ó Vou perder duas coins apenas Então não é um prejuízo Nós temos milhões ali A gente nem sente isso aí, ok Todos isso aqui nós estamos fazendo desta forma Deu certo, tá É, vamos ver se a gente consegue fazer com mais desses aqui Lembrando que dá pra vocês tentarem fazer Pegar algumas cartinhas legais Igual essa daqui, ó Bem barato, tá Também dando lance mínimo Deixa eu zerar algumas coisas ali Que já expirou, né Ó, deixa eu dar uma olhada Até quanto tá Tá vendo, 550 Opa Ih, tô perdendo isso aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó 550, ó Vamos dar uma olhada aqui Tá, 1300 1300 vende agora Deixa eu dar uma olhada aqui 1300, 1200 Ó, 1300 tem uma 1200, tá 1200 tem uma aqui 1300 consegue vender Nós pegamos aqui por 550 Dá pra vocês fazerem esse filtro aí também Ó, só vir aqui, tá Special Ah, eu não mostrei o Benath, né Ó aqui, ó Só pra vocês terem uma Opa Só pra vocês terem aqui uma Uma ideia, né De mercado Opa Ó, 600 Opa 650 Legal Vamos ver aqui quantos lances tem Tá vendo, ó Esses eu não vou dar Porque o cara já deu ali Lembra que a gente tá buscando 650 mesmo, tá Seria o lance primário ali Ó Aqui já dá Tá vendo, ó Só que tá vendo que tá lá no finalzinho Então tem Já tem gente fazendo Tá Vamos Agora dar, ó 650 Tem várias cartinhas aí Que dá pra fazer isso daqui Tá Esse esqueminha aqui Mas Não são todas, tá Embora seja o mesmo Verá 8, 1 Tá, ó Pronto Aí 3 horas a gente não vai dar Beleza 3 horas vai Já vai tá bem Manhã aí O pessoal já tá em cima Então 6, 650 É a que a gente deu ali Legal Ó Vamos ver Compre aqui, ó 800 Ó Só tem mais duas Tá Então De 750 Já sai 800 Já vai embora Também Vamos dar uma olhada No 850 Então Vai Ó 850 Também já vende Vamos ver Tá vendo A noite Ela tava 1200 Tá Saindo rápido 1200 Ó 900 Tem menos de uma página Aqui também Beleza Então Opa Prognóstico Bão Prognóstico Bão Vamos manter essa carta aí Ok Não deu certo Dá pra gente dispensar ela Por 800 850 Estamos no lucro Se deu certo Acima de 1500 Acima de 1500 Uma Um exemplo Que eu posso dar Essa daqui Ó Uma aqui É um 80 Ela tá Ok Essa carta aqui Embora ela sempre Foi um pouquinho Mais valorizada Eu já encontrei Por 800 750 Tá Ela tá mais ou menos Aqui Deixa eu ver 2 700 Ó Não tem Tá 2 800 2 900 3 mil Ó lá 3 mil coins Tá vendo Ó É uma carta 80 Tá Então Mesma coisa Beleza Já tá 3 mil Essa carta aqui Ó lá 3 mil 3 mil E 100 Vamos ver aqui 3 200 Ó Ouro já não tem Vamos ver 3 300 Ali ó 3 300 Tá A carta tem ali Legal Dá pra pegar lança Também Ó Ah Já tô nela Hein Vamos ver Tem mais essa aqui Todos os lances Tá vendo que tem 650 Aqui ó Eu sabendo que ela já Está valorizada Então eu não vou Manter 650 Mais Ali já não é Uma espécie de investimento Aqui a gente vai ter que dar lança Mesmo pra vencer E já dispensar no mercado Beleza Só um exemplo que eu quis dar pra vocês Então ó Outra que vocês podem tentar Aqui ó Lance mínimo Dessas cartinhas aqui ó Lance mínimo Vai 350 Dá e deixa Tem essa daqui Beleza A venda dela No mínimo Aqui é 500 Tá Eu vou até mostrar Aqui na nossa Plataforma Tá Vamos ver aqui 500 Vamos dar uma olhada Nos 500 Quantos tem Aqui ó 500 Tá Uma página só Até 550 Consegue Legal Bom 500 Qualquer uma Ok Então ó Vamos tentar pegar aqui Um lance de Até 350 Vamos ver Lembrando que vocês conseguem Cartas aqui Que valem até mais de 1300 Que foi aquela Que eu mostrei pra vocês lá Ok ó Essa daqui é boa Né Essa sai demais Tá Ó Tem vários Ó Vamos dar isso aqui ó 350 Minimo 500 Ó Só que é 12 minutos já Então a gente tem que aguardar Lembrando que sexta Teremos vários desafios Temáticos Né Vários packs Também Eu não acredito que o mercado Vá Dar aquela queda Violenta Tá Eu não acredito Beleza Não acredito Não acredito Mas Mas Tem um lance aqui Vamos dar Mas Até porque É início Estamos no início De FIFA Ainda Tá Então Aquela questão Não vão nunca Despencar o mercado Precisa conseguir uma carta Facilmente Aquelas cartas Tops Né Senão o jogo Vai perdendo A sua A sua motivação Né O pessoal vai perder A motivação de jogar Porque você vai ter O Messi Vai ter o Cristiano Ronaldo Vai ter as cartinhas Principais Aí Vamos colocar assim Né Então Vai perdendo A vontade Aí Legal Então O bom Aí É você Persistir Você buscar As melhores cartas Então Com certeza O mercado Não vai dar Aquela queda Violenta Pode ser que Um momento Ou outro Cai ali Mas não vai cair Muito Não Legal Depois a gente vai falando Mais sobre Isso daí Bom Outras cartas Que a gente pode Dar uma olhada Aqui Tem um Bernardo Fernandes Tem um Vamos dar uma olhada Nessa aqui Deve sair bastante Também Vamos lá Saravia Essa carta Ela está mais ou menos 2,300 Hoje a tarde Deve sair bem Hoje a tarde Tem a seleção Da semana Só tem duas Aqui Também tem um lance De 650 Vocês podem tentar Encontrar Embora Essa aqui Já esteja Bem valorizada 2,300 Então o ideal Comprar No compra Rápida No snipe Opa Pegou por mil 1.200 E tal Está 2,600 Agora Já vende O José Fontes Vocês viram Que eu dei um lance Ali Né Ó Esse aqui também Ele está Mais ou menos 1,500 Tá É uma carta Que está saindo bem Também Ó 1,500 Ó Eita Boa Olha Está vendo Acabamos Pegar uma de mil Aqui No 59 minutos Já pegamos Já consigo lançar Por 1,400 1,500 O ideal É pegar Ou o lance Mais barato Ou Já pegue Já descarta Aí no mercado Por 1,500 Mesmo Beleza Sem problemas Vamos pegar outra Aqui Que está Bem Opa Bem valorizada Pode ser que a tarde Tenha mais um vídeo Com a seleção Na semana Legal Trade Com a seleção Na semana Ali Ó Vamos ver Essa daqui Essa daqui Está 1,700 Vamos ver 1,400 1,500 1,600 1,600 Tem uma só 1,600 Vamos ver 1,400 Não O ideal Também Aqui Tentar sniper Uma cartinha Dessa Já foi embora 1,600 1,700 Já não tem 1,800 1,800 1,700 Beleza Show de bola Ontem estava 2,400 E o que mais Que podemos mostrar Tem um Borja ainda Está bom Borja Esse daqui Esse Ele estava aqui Mais ou menos 2,200 Já não tem Olha só Cartinha bem valorizada 2,400 Salvei Vamos ver Vamos ver Consegue Por 350 Essa carta Só tem Duas Mesmo Dono Praticamente Ali Nossa Mas esse lance Está muito longe Acho que já tinha Até dado Não sei Mas está muito longe Mas vamos acompanhar Vamos acompanhar Está cedo ainda Vamos ver Se a gente consegue Vencer Essas cartas Mais 2 e 3 2,300 Consegue vender Beleza Vamos ver Vamos ver Se temos Mais um lance Aqui dela Sempre vão Nas ligas Na mesma Liga Mesmo time Tem mais Uma aqui De lá Nos 40 minutos Eu vou dar Pode ser Que eu não esteja Acompanhando Vou dar Pode ser Que eu vença Legal pessoal Então O Lucas Vasques Eu também Estou de olho O Aleix Vidal Esse aqui É um set Esse daqui Se valorizar Ele sobe Um pouquinho Mais É um 7,6 Dá para pegar Um lance Mínimo Também Está vendo Só que Tem que tomar Cuidado Com essas Aqui Vamos ver Se aquela Nossa Que é melhor O overall Maior Dá uma Valorizada Melhor Eu estou de olho Nessa liga Vamos ver Se a gente consegue Lucrar Se a gente não Conseguir Já vendeu Alguma coisa Vamos ver O que foi Já vendeu Um desse Aqui Legal Esse daqui Tem muitos 350 Também Bom pessoal É isso Daí Pegamos Várias Cartinhas Vocês viram Lá Ganhamos Vários Lanços Aqui Também Vamos ver Se a gente Perdeu Alguns Lances Aqui Esse daqui Pegou Tudo 650 Já estamos No lucro Ó Essas daqui A gente consegue Já vender Tá pessoal Já consegue Vender Que eu não Vou jogar Para lá Porque já Temos lá Já está lotado Lá Então vamos Dar uma guardada Legal pessoal Ah Outra carta Boa Aqui E Dá para fazer Um bom Lucro Também Tá Elas são As bronze Aqui Que o pessoal Não está Muito Ligado Olha Essa bronze Aqui Ela é 9000 8000 Coins 8000 Já não tem 9200 Acabou de sair 8600 Tá vendo E aí Ela vende Por 9000 Coins Vamos ver Lança Aqui Se tem Já não tem Lanças Também Então 9600 Pessoal É É Uma Carta Bronze Quem Não está Ligado Joga No mercado Bem Barato Tá E ela Está Algumas Semanas Já Bem Carinho Faz Parte Daquela Seleção Nossa Que nós Mostramos Do Segredo Revelado Está No Canal Tem Vídeo Sobre Isso Aqui Essas Cartas Aqui São 30 Cartas Tá Bronze E Pratas Bem Valorizados Acho Vale A pena Vocês Ficarem De Essa carta Aqui 9 9 Já Não Tem 9500 Tem Uma Só Está Indo Embora Já Deixa Ver Se Tem Lance Bão Aqui Bate 15000 Ali Já Não Tem 9000 Mais barato 9000 Aqui 9500 Mas O ideal É Aquela Outra Até Porque É Uma Bronze Não Raro Então Fácil Encontrar Beleza Olha Eu Aumentei Achei Que saiu Uma De 300 Ali Já ia Comprar Então Aqui Ok Essa é Mais Baratinho Por Enquanto Logo Ela Vai Embora Beleza Logo Ela Vai Embora Fiquem Tranquilos Bom Se Vocês Conseguirem Comprar Me Marca Lá No Nosso Twitter Twitter Está Na Tela Me Sigam Se Inscreva No Canal Fiquem Ligados Que Logo Mais Deve Ter Mais Algum Vídeo E Tamo Junto Pessoal Boa Quarta Bom Feriado Tchau É Isso Aí Uma Pausa Rápida No Vídeo Para Te Convidar Lógico Você Que Está Gostando Do Vídeo Deixe Seu Like Olha Só Confira Vê Se Já Deixou Um Like Se Não Clique É Rápido Fácil E Gratuito Like No Vídeo Outra Coisa Você Que É Novo Está Gostando Você Não Vai Perder Esse Canal Por Nada Desse Mundo Então Já Clique Inscrever Se Aqui Em Baixo É Gratuito Assim Como Todo Nosso Conteúdo Para Você 100% Gratuito E Você Que Gosta Muito Do Canal Quer Deixar Os Comentários Deixem Abaixo Algum Comentário Que Os Melhores Vão Aparecer Nos Próximos Vídeos Falou